Oi gente, aqui é o Bistro, muito antes da base de vídeo, boa galerinha, estou aqui no servidor do Hypixel pra dar pra vocês um TNT Games, né, como assim um TNT Games, deixa eu explicar pra vocês, TNT Games que não é um TNT Run, respira, não é um TNT Run, não é essas coisas, é tudo, é tudo, então eu vou trazer uma partida de cada um e vamos ver qual deles que eu me saio melhor, beleza, dos joguinhos do TNT, eu só tenho um problema, eu só sei jogar dois deles, então eu vou ver em qual desses dois eu sou melhor, temos o Boll, TNT Boll, pera, deixa eu ver, Splag, Boll, Splag, é Boll, Splag o nome, deixa eu ver, Boll, TNT Run, TNT Tag, tem o TNT Tag, só que eu não sei jogar, ah, tem o Rezard também, depois eu vou trazer em outro, se você aprender a jogar, Boll Splat e TNT Run, vamos ver qual que eu me saio melhor, beleza, então é isso aí, eu vou entrar em uma partidinha e nós já voltamos, Belezinha, galera, entrei aqui no Boll, Boll Spliff, Boll Splat, sei lá, gente, vocês prefiram falar, né, cada um fala do jeito que quer, meu Deus, Selva, o Brasil é um cara complicado, né, a gente fica pensando no que os outros falam e a gente tem que pensar no que a gente fala, tá ligado, é, lição de vida aqui no nosso vídeo, galerinha, no nosso vídeo, mas beleza, galera, esse jogo tem dois, que exatamente se encaixa muito bem nessa minha teoria, ou você cuida de si mesmo ou você ferra os outros, é tipo isso, entendeu, Então você pode ou ficar cuidando de você, ver pra onde você vai certinho, ou você pode ficar camperando os outros, eu prefiro nesse jogo ficar, enquanto os outros ficam se matando aí, eu prefiro ficar na minha, tá ligado, é, porque não cai, tá ligado, onde a gente anda, onde a gente anda, cai onde o outro joga, tá ligado, então é bem complicadinho esse jogo, mas eu gosto bastante, velho, é um dos meus jogos favoritos, na minha opinião, eu acho que é um dos melhores que tem esse jogo aqui, é muito divertido mesmo, Mas isso fica complicado a partir do momento que a galera começa a ficar pouca, tá ligado, porque aí a galera começa a focar, né, focar, mas vamos ver se a gente consegue ganhar isso daqui, velho, tô, tô, ah não, não, ah, tá, você tá de brincadeira com a minha cara, galera, o sprint buga bem na hora que a gente vai no bagulho, velho, é muito difícil daqui, velho, é, é chato, é chato quando acontece isso, mas tudo bem, vamos pra uma segunda partida, vamos ver se a gente consegue ganhar agora, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Beleza, galera, entrei em outra partida de bowl spliff, e mano, eu quero, nossa galera, eu gosto muito desse jogo, eu gosto muito de minigames assim, em servidor, tá ligado, só que eu sinto muita falta, porque a galera que eu assisto mais, sabe, eles pararam de trazer os youtubers que eu mais gostava, tá ligado, que eu ainda gosto, gostam demais, pararam de trazer minigames em servidor assim, e eu, particularmente, na minha opinião, eu sinto muita falta, tá ligado, desses minigames, Ah, meu, lembra da época do Hot Potato, galera, nossa, Hot Potato, eu amava aquele minigame, amava, eram os melhores, aí tinha todas aquelas técnicas, né, mano, no meu antigo canal que eu tinha, não sei se vocês sabem que eu tinha um canal, foi excluído e pá, no começo, eu só postava minigame, não tinha mais nada no canal, tá ligado, até uma hora que parou de ter minigame, a galera começou a enjoar de tanto que eu postava, e aí eu comecei a bolar alguma coisa, senão meu canal ia falir, Eu fiquei muito chateada, porque na época que eu criei um canal, eu não tinha um PC tão bom, tá ligado, ai meu Deus, olha o sprint lá bugando de novo, galera, é complicado esse sprint, velho, mas beleza, eu quero saber se vocês querem que eu traga bastante minigame, não só de TNT, tá ligado, é que o TNT eu gosto bastante, mas se vocês quiserem, eu posso trazer várias minigames em servidor assim, multiplayer no canal, que faz muito tempo, mano, eu lembro que tinha aquele party, tá ligado, que você tinha que pegar o cocobinho, você tinha que craftar uma coisa, depois você tinha que fazer não sei o que, velho, era muito da hora, e a pessoa que conseguia, tá ligado, por exemplo, tinha aquele lá que você tinha que quebrar um minério, e você tinha que pegar um minério, tá ligado, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá lagando o sprint, não, velho, nossa, galera, quase, 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 velho, mas tudo bem, vamos pro próximo minigame, depois eu continuo a nossa conversa maroto, beleza, galera, entrei aqui, no ball spliff novamente, no spliff, no spliff, no spliff, spliff, e é o seguinte, galera, eu queria perguntar algumas coisinhas pra vocês, né, porque eu particularmente gosto bastante desses minigames em servidor de multiplayer, eu falei que nem em português, português de Portugal, e, galera, eu queria perguntar pra vocês se vocês gostam desses minigames multiplayer, tá ligado, tipo, teriterran, ball spliff, spliff, mano, eu lembro da época do hot potato, mano do céu, eu amava demais o hot potato, eu fiquei viciada no hot potato, galera, então eu queria perguntar pra vocês se vocês gostam, tá ligado, porque eu particularmente gosto muito de minigame assim, tá ligado, e tem bastante coisa no meu canal antigo, pra quem não sabe, tinha um canal antigo, ele foi deletado e pá, eu postava muito minigame, no começo eu só postava minigame, e aí chegou uma hora que era só minigame, não tinha outra coisa, e a galera começou a enjoar, aí eu falei, tudo bem, então, vou começar a fazer certo, vou começar a fazer essas coisas, e aí que o canal foi pra frente, entendeu, Mas eu posso trazer minigames pra vocês também, toda semana, se vocês quiserem, eu posso trazer um minigame tipo esse, que eu acho bem divertido, e é isso, né, minha gente, é isso, né, vamos lá, vamos ver se eu consigo ganhar isso daqui, velho Por favor, deixem nos comentários mesmo, porque eu quero realmente saber a opinião de vocês, porque eu quero criar um, um, vocês sabem, né, tipo um calendário de minigames aqui no canal, calendário de vídeos aqui no canal, tá ligado, toda segunda sai isso, toda terça sai isso, toda quarta sai isso, pra vocês saberem, tá ligado, o dia que vocês mais gostam, tipo, dar o first no vídeo, eu não fico incomodado com o first, tá ligado, eu vejo que são os inscritos que mais, tipo, gostam do canal, e que tão ali sempre que o vídeo saiu, o cara já viu, tá ligado, São os inscritos que mais são zicas, pra mim, então eu gosto de ver quem deu o first, tá ligado, apesar disso não mudar se você foi o first ou não, então, mas pode deixar o first, beleza, pode deixar, vamos lá, galera, mano, vamos ver se eu consigo ganhar isso daqui, velho, agora é mais o horário que a gente fica mais parado, né, porque se a gente ficar correndo, é capaz da gente morrer, então a gente tem que tomar bastante cuidado desse horário aqui, porque vocês veem que não tem muito bloco, ai meu Deus, quase que eu caí, meu Deus, gelei, gelei muito agora, eu tô acostumado com aquele lá que você não pode parar de correr, tá ligado, né, e aí, opa, vamos ver se a galera tá ligada nos bagulho louco da quebrada aqui, vamos ver se alguém tacou alguma coisa aqui, né, velho, porque se alguém tacar, ferrou, opa, ó, tacou, viu, aí a gente cai fora, é assim que funciona esse jogo, velho, é bem, bem, bem zica mesmo, bem zica mesmo, vamos lá, galera, vamos lá, vai, mata, mata, ela não conseguiu matar, beleza, tamo na final, galera, tamo na final, já, já, isso daqui já é bom, hein, isso daqui já é bom, hein, vamos, a galera tá lá no outro lado do campo, aí, um já foi, aí, beleza, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, galera do céu, quase que eu fui agora, quase que eu fui agora, mas tranquilo, vamos tomar só cuidadão, os caras lá tretando no outro lado do campo, tá tranquilo, ó, aqui, ah, não, o cara tacou aqui, eu não tinha percebido, quer dizer, foi tão rápido, o cara foi de mira cheia, velho, mas beleza, vamos pro TNT Run agora, que é um outro, é o mesmo esquema, só que é um pouquinho diferente, vamos ver se vocês vão gostar, beleza, galera, agora eu tô aqui no TNT Run, eu não sei se vocês conhecem, mas é basicamente o seguinte, os blocos que estão embaixo de você vão caindo de acordo que você anda, tá ligado, e tem vários níveis, então se você cai, tem um segundo piso ali, então, é bem complicado ficar nesse primeiro piso assim, porque a galera é muito pequena, e a galera já cai de primeira, tá ligado, mas eu, como eu sou muito boa nesse jogo, brinks, eu sou uma desgraça nesses joguinhos assim, galera, não sou muito boa não, mas vamos ver se eu consigo, caraca, eu tô conseguindo ficar bastante nesses aqui, galera, Ah não, 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 olha só, galera, a gente deu muita má sorte, olha só, já caímos dois pisos aqui, velho, dois pisos, porque o sprint bugou, se não teria que continuar lá em cima, eu tenho muita raiva desse sprint que buga no Minecraft, principalmente nesses jogos assim, galera, que o sprint é essencial, tá ligado, e o sprint buga aí, dá uma raiva, mas tudo bem, e cara, esse piso aqui, ele é confuso, tá ligado, ele é confusão, ai meu Deus, ah, já caí vários pisos agora, vamos tomar cuidado, galera, vamos tomar cuidado, A gente tem que manjar dos Paranal aqui, não pode seguir no fluxo, tem que, tem que, tipo, se ocorrer o imprevisto, imprevisto é bom, né, imprevisto a gente já tem que mudar a rota do caminho aqui, ok, caraca, não tem mais piso nesse nível aqui, pelo jeito, não tem mais nada, não tem mais nada, olha isso, tava assim, nossa, caímos muito agora, mas tem uma galera que já foi, tá ligado, tem uma galera que já morreu, tem 11 players só, agora tá tranquilo, vamos ver se a gente consegue ganhar, eu acho que a gente vai conseguir ganhar essa daqui, Tomara, pelo menos, né, porque se a gente não ganhar vai ser muito feio, né, vai ser bem feio mesmo, ah, meu Deus, ah, morri, meu Deus, morri, nossa, tô no último nível, agora feio, galera, porque tem um cara aqui que ele tá desperdiçando os blocos, tá ligado, ah, não, eu fui pra trás, sou muito burra, eu fui totalmente pra trás, você não pode, tá ligado, virar do nada, porque senão o bloco cai, você tem que dar uma curva assim, tá ligado, eu fui muito burra, mas agora a próxima vez eu prometo pra vocês que eu vou chegar mais no finalzinho, tá bom, ó, vou passar de 5 pessoas, 5 pessoas vão ficar, vivas comigo, eu prometo pra vocês, vamos ver se eu consigo, vamos ver, vamos ver. Beleza, galera, entrei em outro mapa aqui, já, já começou frenético aqui e é bem complicado ficar no primeiro nível nesse mapa aqui, por quê? Porque é pouco espaço pra muita gente e é basicamente isso, velho, não tem nem mais o que falar, é pouco espaço pra muita gente, tá ligado, se a gente conseguir, tem uma vez que eu conseguir ficar sozinho, ah, sozinha aqui nesse, nesse primeiro nível, tá ligado, sozinha mesmo, galera, e é muito bom ficar sozinha, porque fica bastante espaço, tá ligado, mas a galera conseguiu ficar bastante tempo aqui, então como vocês podem ver, eu acabei caindo, olha só, caraca, mano, eu caí já dois níveis, eu comecei mal, galera, comecei mal, mas vamos ver se eu consigo cortar a galera rápido aqui pra eu ficar, quanto mais tempo, quanto mais rápido a galera morrer, mais bloco eu consigo ficar, tá ligado, quanto mais a galera morrer do meu nível, mais fácil pra mim fica, então vamos tentar vir pra cá, a gente também não pode morrer, né, tem essa, tem essa, tem essa coisa, a gente fica preocupado com o cara e também morre, eu acho que não tem mais ninguém no meu nível, é, acabou de descer um cara, acabou de descer dois, caraca, ah, não, 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 para de lagar, sprint, por favor, não bugue, sprint, eu amo você, eu amo você, não, não faz isso comigo, não, não foi sprint dessa vez, mas, tudo bem, tudo bem, calma, tem quantas pessoas? 8 pessoas, falta 3 pra gente alcançar nossa meta de 5 pessoas no nível, galera, 5 pessoas no nível, tá tranquilo, opa, 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 aí, nossa, consegui passar, eu jurei que eu ia falhar nesse parkour aqui, beleza, 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 não, 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 aí, boa, consegui, eu não sabia que podia dar essas paradinhas assim, né, achei que caía se desse uma paradinha qualquer, mas não cai não, pelo jeito dá pra, ah, não dá não, quer dizer, dá, mas eu fui muito devagar, Acho que shift nem ferrando que dá pra apertar, né, velho, shift nem ferrando, mas tudo bem, ó, tem 5, 4 pessoas, galera, 4 pessoas, conseguimos, então vai alcançar nossa meta, vamos ver se a gente consegue ganhar, velho, vai ser bem complicado, mas vamos tentar, nossa, nossa, caí agora, caí, mas tudo bem, não tem ninguém nesse nível, vai dar pra gente aproveitar bastante, ai, 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 é bem complicado esse jogo, velho, bem complicado, é bem, é um dos jogos mais difíceis, não, calma, Bibi, calma, só tem você e mais alguns, Só tem você e mais um, caraca, será que dessa vez, velho, é muito difícil ganhar esse jogo, velho, é bem difícil mesmo, mas eu acho que é hoje, hein, mas eu acho que é hoje, hein, será que o cara tá em cima ou embaixo de mim? Provavelmente tá em cima, porque eu não tô vendo ninguém embaixo, é, eu acho que ele tá em cima, cara, isso vai complicar bastante, só que eu não posso olhar pra cima, porque senão eu vou morrer, e eu não vou falar muito agora, porque eu tô bem concentrada, não, 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 Onde que o cara tá, ó, deixa eu ver, ah, não, ele já veio aqui pra cima, putz, eu queria ver onde ele tava, mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, ó, vou fazer o vídeo aqui no modo espírita, se você gostou, deixa o seu like, se o seu favorito, se inscreve no canal, que é muito importante, opa, deixa eu terminar aqui já, então, né, ou assim, beleza, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, se o seu favorito, se inscreve no canal, que é muito importante, fala aí nos comentários se vocês gostam desses minigames, se vocês querem que eu traga, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa assim, porque eu vou ficar muito feliz em saber, beleza, então é isso aí, um beijão pra vocês e... Falou!